A calma da mente é a maior prova da sua evolução. Quando será que saberá que o tempo não significa nada pra você? Você está calmo e sereno, despreocupado com o amanhã, porque está a gozar da vida ao máximo. Sêneca. Nesta carta de número 32, sobre o progresso, Sêneca nos mostra como que a gente pode atingir a calma da mente, atingir a serenidade, a paz que a gente busca na nossa vida inteira. Então eu vou te passar os pontos dessa carta e ao final eu vou te trazer ferramentas históricas poderosíssimas que vão te ajudar a conquistar e a manter a calma da mente nos seus dias, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, pra que você passe a ser aquela pessoa admirada pela tranquilidade, pela serenidade, pela coragem. Antes de prosseguirmos, gostaria de te pedir para seguir nosso canal. Se gostar, deixe seu like ou estrelinhas e compartilhe. Se te fez bem escutar isto, tenha certeza que irá fazer bem também para outras pessoas e não te custa nada. Que minhas palavras puderem tornar um pouco melhor o dia de uma única pessoa já terá valido a pena. Então nesta carta, Sênico expressa seu interesse em saber se Lucílio, que foi pra quem ele escreveu essas 124 cartas que nos chegaram até hoje, como que ele tá gastando o seu tempo, como que ele tá investindo o seu tempo e se relacionando. E ele diz, eu oro para que você possa ter tal controle sobre si mesmo, que sua mente, agora abalada por pensamentos errantes, possa finalmente descansar e ser firme, para que ela possa estar contente consigo mesma e alcançar uma compreensão do que seja verdadeiramente bom. Ele ressalta pro Lucílio, né, a importância do Lucílio se abster de associações com pessoas, de valores e objetivos diferentes. Ele expressa a confiança do Lucílio a resistir a essa influência negativa. Ele diz, apresse-se diante, então, querido Lucílio, e reflita quanto aceleraria a sua velocidade se o inimigo estivesse nas suas costas ou se suspeitasse que a cavalaria estivesse se aproximando, pressionando fortemente seu passo durante uma fuga. Não tenha medo que o mudem, mas tenha medo que o possam retardar o seu progresso. Ou seja, o que ele está dizendo pro Lucílio é as más companhias, essas pessoas sem valores, que você perde tanto o seu tempo na vida, eu não tenho medo que elas te mudem. Elas não vão te mudar, elas só vão te atrasar. Elas vão fazer com que você perca esse precioso tempo que você tem, que ele é único. Cada segundo, cada instante da sua vida é único. Coisas que não fazem sentido. Ultimamente eu estava refletindo sobre amizades, né, tantas coisas que eu vivi ao longo da minha vida, como a gente vai passando a vida e vão vindo novos momentos. Vão surgindo novas amizades, aquelas amizades reais da infância, da juventude, e permanecem, aquelas que não são reais. Muitas vezes, aquelas pessoas que às vezes se relacionam conosco durante uma fase de um trabalho ou de outro, que não tem nada de errado, mas elas simplesmente foram pra outro lugar, você foi pra outro, né, nossos dias são muito corridos, a gente acaba não encontrando, apesar de gostarmos de várias delas. E tem também aquelas pessoas que, hoje em dia, se olha pra trás, você pode ter sido um grande amigo, amigo, amiga dessa pessoa. E, de repente, hoje os objetivos de vida são muito diferentes, os valores são muito diferentes. Então, também está tudo certo, só que você está num momento, ela está com o outro. Ela está crescendo pra cá, você está crescendo pra cá. No futuro, né, em outros momentos da eternidade, com certeza, se encontrarão todos lá em cima. Mas o caminho que ela está traçando é diferente do seu. Está tudo certo, só que você não deve desviar do seu caminho pra tentar acompanhar outra pessoa no caminho dela. Porque ela vai trilhar aquele caminho que é importante pra ela, que ela precisa aprender. Você vai trilhar o seu. Não adianta você achar que, na vida, você vai de carona. Por último, tem aquelas pessoas que estão num outro momento muito diferente do seu, negativas, tem aquela energia que você não quer estar próxima daquilo. Não deixe elas seguirem em paz, com amor, a vida delas. Você siga a sua, mas não deixe que elas atrasem o seu progresso. mantenha e valorize seu tempo, valorize a calma da sua mente, porque é a única mente, é o único espírito, é o único momento que você vai ter pra viver isso durante a sua vida. E agora, não desperdice. Se quiser saber como trazer essa reflexão, essa força e resiliência da calma da mente, venha conosco para a imersão do chamado estoico e aprenda como trazer pra prática. E aplicar tudo, não apenas na sua vida pessoal, mas também nos seus relacionamentos, até relacionamentos mais saudáveis, mais maduros e na sua vida profissional. Você poder aplicar isso no seu trabalho, nos seus negócios e atingir a prosperidade e a abundância que você busca. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Super obrigado aí pela presença. É uma honra. Meu, tá aqui, tô até emocionado. As coisas, sincronicidade, eu falo muito com o Léo, né? Sincronicidade da vida. Olhar lá, ele, o podcast, ele fica assim, o podcast. E eu sou super dispersivo, assim, eu tenho milhões de cabeças que eu quero fazer tudo. E aí, eu comecei a fazer uma, escutar um podcast, daí, pô, eu falei, que legal isso, meu, que fantástico isso. É muito do meu jeito, né? De, 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 de funcionar. Aí, eu fui almoçar com o Léo, aí, pô, aí o Léo começou a contar a história dele, né? Então, e aí a gente vê como as narrativas nossas são muito similares, né? Que a gente parece que quando a gente empreende tá sozinho, mas a Endeavor ajudou bastante a gente, que as pessoas que estão aqui da Endeavor. Então, é uma jornada que foi muito empreendedora, até no sentido de, de a gente se ajudar, né? E aí, a gente começou a falar, ele me deu lá as sete lentes, eu falei, hum, sete lentes, sete dias, daí fiquei assim, Daí ele falou, não, uma hora por dia, eu falei, eu fiquei mais animado, porque sempre que tem essas coisas, né? É muito assim, é muito, tem que ter final de semana, é uma coisa que assusta, né? Daí eu fui me enganando, né? Fiz uma, daí, escapei duas, tal, daí de repente, de repente, eu tava lá, eu, eu quero a próxima, sabe aquela coisa, que nem séries, que a gente fica, o que ele vai falar na próxima, o que eu vou aprender? E aí que foi, quando eu comecei a falar, pô, Léo, vamos, vamos trazer mais gente pra isso, porque isso é muito bom, principalmente que você fala assim, da família, das esposas, né? E que aí a gente tem uma jornada que é solitária, mas essa coisa de estar junto com as pessoas que nos afetam, que nos amam, isso faz toda a diferença, e é isso que a gente deixa, né? Então, a única coisa que a gente deixa na vida, é esse legado de amor, de empatia, e aí, e o Léo fala isso também, né? Da simpatéia, aí você fala assim, meu, que coisa maravilhosa, e, e tem uma coisa que é espiritual, né? E todo empreendedor, é intuitivo, pessoal, todo empreendedor, usa essa coisa que tá além, que a gente não sabe, que a gente, de repente, aparece na nossa cabeça, e isso, quem acredita, não acredita, mas isso é uma coisa que acontece, racional até, não é racional porque é intuitiva, né? Então, é muito legal, e essa, e essa que é um pouco essa nossa jornada, então, super obrigado aí por todo mundo estar aqui, e vamos lá, Léo, obrigado, gratidão, e acho que a coisa principal aqui vai ser essa energia, que a gente vai estar junto, meditando, e com os conceitos históricos, e vocês vão ver como isso vira a chavinha dentro da gente, super obrigado aí!